Se for preciso Abre mão Do meu prazer Eu vou abrir Se for preciso Abre mão Do meu querer Eu vou abrir De que adianta Buscar meu prazer Se a vontade de Deus Não viver Vejo um tempo Que se passou Não volta mais E o que eu fiz O meu querer Com o teu querer Será que eu fiz Só o que eu quis Ainda é tempo de recomeçar E viver a vida No teu altar Me coloco Diante de ti Senhor E em sacrifício De louvor Como instrumento Em tuas mãos Me usa agora Como vaso de pensão Não importa o que já passou O que importa é minha decisão Vou recomeçar Vou te agradar Como sacrifício Como sacrifício Vivo, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Vejo um tempo Que se passou Não volta mais E o que eu fiz O meu querer Com o teu querer Será que eu fiz Só o que eu quis Ainda é tempo Ainda é tempo De recomeçar E viver a vida No teu altar Me coloco Diante de ti Senhor E em sacrifício De louvor Como instrumento Em tuas mãos Me usa agora Me usa agora Como vaso de pensão Não importa o que já passou O que importa é minha decisão Vou recomeçar Vou te agradar Como sacrifício Vivo, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor